Assinale a alternativa que se relaciona corretamente ao sentido do escoamento de água em uma tubulação circular, tendo acoplado a ela um manômetro do tipo tubo em U. Para isso, considere a figura e os seguintes valores na resolução. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Densidade do fluido manométrico, 13.600 kg por metro cúbico. Altura h de 25 cm e aceleração da gravidade igual a 9,8 m por segundo ao quadrado. O problema fornece cinco alternativas em que apenas uma delas é correta. Aqui no slide temos os dados fornecidos no problema. Temos água escoando em uma tubulação e é dada a densidade da água. Temos um manômetro acoplado à tubulação, sendo o mercúrio o fluido manométrico, onde também é dada a densidade do mercúrio e é dado o desnível de 25 cm do fluido manométrico. A resposta correta consiste em determinar o sentido do escoamento e a diferença de pressão entre os pontos A e B. Para determinar a diferença de pressão, precisamos fazer uma análise no manômetro. Nas resoluções de problemas de manometria, eu venho convencionando o início da análise sempre na interface do fluido manométrico, no braço com maior desnível em relação ao fluido manométrico. Então, iniciando pelo braço esquerdo, teremos um ponto na interface água-mercúrio, que chamaremos de ponto 1. A estática do fluido mostra que dois ou mais pontos no mesmo fluido e numa mesma elevação terão pressões iguais. Portanto, na mesma elevação à direita do ponto 1, podemos definir o que chamaremos de ponto 2. E esse ponto estará a uma altura h da interface água-mercúrio no braço direito do manômetro. Agora, podemos equacionar o problema. A pressão em 1 será a pressão na entrada do braço esquerdo do manômetro, a pressão no ponto A, mais a pressão dessa coluna de água. Porém, o problema só fornece a altura h. Então, chamaremos esse comprimento residual, esse comprimento desconhecido, de altura z. Ou seja, a pressão exercida pela coluna de água no ponto 1 será correspondente à altura z mais h. P₁ e P₂ são iguais, mas P₂ é igual à pressão em B, mais a pressão de coluna de água de altura z, mais a pressão da coluna de mercúrio de altura h. Podemos igualar essas duas equações. E nesse rearranjo, o produto ρgz vai ser cancelado. E então, chegamos à expressão para a diferença de pressão entre os pontos A e B. A expressão é função apenas do desnível do manômetro h. O que fizemos até chegar nessa expressão, na verdade, foi analisar o contexto geral para mostrar que, embora esteja presente a altura desconhecida z, ela será cancelada por atuar nos dois braços do manômetro. Substituindo os valores conhecidos, encontramos a diferença de pressão, 30.870 Pa. Agora, precisamos definir o sentido do escoamento. E podemos fazer análise de duas maneiras. A primeira é avaliando o sinal da diferença entre as pressões Pa e Pb, Pa menos Pb dê um valor positivo. Isso significa que a pressão em A é maior que a pressão em B, já que durante o escoamento, devido ao atrito, o fluido vai perdendo energia. A segunda é em relação ao desnível do fluido manométrico. Temos pressão atuando nos dois braços do manômetro, na entrada de A e na entrada de B. Se o tubo do manômetro tem diâmetro uniforme, a área transversal do escoamento é a mesma em todo o tubo. A pressão é igual à força dividida pela área. Na maior pressão, teremos a atuação de uma força maior. A pressão em A empurra o fluido de escoamento para dentro do braço esquerdo do manômetro e a pressão em B empurra o fluido para dentro do braço direito do manômetro. A maior pressão causará um maior desnível do fluido manométrico. Na figura, observamos um maior desnível no braço esquerdo do manômetro. E como sabemos que o fluido perde pressão ao longo do escoamento, significa que ele passa primeiro por A, onde a pressão é maior, e ao continuar escoando, chega até o ponto B, já com uma pressão menor, indicando assim que o fluido escoa de A para B. Então, a resposta da questão é o item A. O escoamento da água na tubulação está ocorrendo no sentido de A para B, sendo a diferença de pressão entre os pontos A e B da tubulação igual a 30.870 pascal.